Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer, mano, olha isso, base Zip, muito boa, já vou gravar um vídeo aqui nesta invasão né galera E hoje eu vou trazer novidades aí, beleza? É isso mesmo, a Kefir anunciou uma nova imagem E a gente vai conversar um pouco sobre isso aí, beleza? Então já deixa o likezão para fortalecer aí se você já gosta desse tipo de tema sobre atualizações aí, beleza galera? E eu vou mostrar aqui, deixa eu já entrar aqui na página do Facebook, a gente vai traduzir a postagem que eles fizeram, tá? Eu tenho que ativar aqui as bancadas aqui, mas deixa eu colocar aqui para vocês, tá galera? Beleza? É, captura, aqui ó, tá mostrando minha tela Agora vamos aqui para o Facebook, tá? Ele, lembra que eu postei? Vai ter aí, tá? O primeiro vídeo, eu postando essa primeira imagem A segunda, a gente conversando sobre isso e todas as informações aí que eles estão colocando, né? A gente tá gravando aí, né galera? Essa daqui também a gente não poderia deixar de gravar, certo? Beleza? Deixa eu colocar aqui então, ó, cadê? Ó, a tradução aqui do que eles colocaram aqui É, peraí, peraí Vou pressionar aqui o meu mouse, ele tá me zoadinho Eu tenho que comprar outro mouse, eu já tô falando faz tempo, né? Beleza? Ó, uma paradinha para descanso acabou, né? Ó, ali então, ó, pode ver que a gente tem tipo um... Vou ampliar a imagem aqui, tá? Beleza? Obrigado por uma tonelada de dicas úteis de sobrevivência, né? É hora de seguir em frente A próxima porta é fácil de abrir Você se encontra em uma sala um tanto normal Com sinais perceptíveis de luta A foto na parede chama sua atenção Normalmente nos bunkers existem cartazes com todos os tipos de medidas de segurança Tem mesmo, hein galera? Beleza? Ó, então os moradores do bunker o penduraram É, remover o pôster da parede revela um cofre É, claro que está fechado, né? E a julgar pelo cadeado com letras Ele abre com a frase de código, né? Mas o que é isso? Enquanto procura por uma pista Você se depara com a inscrição no verso do pôster Escrita com sangue, né? Aí está ali as letras Galera, o que isso significa? Sobrevivente, sua tarefa é decifrar a cifra E nomear a frase de código nos comentários Esta não é apenas uma coleção de letras As palavras ocultas têm um significado Daremos a você uma pista da chave necessária para quebrá-lo, né? Uma data importante para o last day, né? Ó lá, será que é o adversário? Beleza? Então isso daqui é... Agora que está, né? Que nem a gente comentava nos vídeos anteriores aí Pode ser, né? Que seja apenas uma interação que o jogo está tendo ali Na página, apagada, né? Eles mesmos estão colocando aí, né? A interação e tudo mais Beleza? Falando para você dialogar Ou pode ser que eles já estão aí preparando sim Alguma outra nova localidade, né? Não teria muito sentido aqui essas imagens aqui Ou apenas um joguinho aí Lá do... Vamos ver, né, mano? Essas atualizações aqui Deixa eu ampliar a imagem aqui agora para a gente ver melhor Beleza, galera? Então, ó A última imagem que a gente teve foi essa, né? Então aqui tem a espécie do mini corredor Tá vendo, ó? Tem um mini corredor aqui Provavelmente, ó, não tem uma porta Tá? Não estou localizando uma porta Que dê acesso E tem uma sala fechada aqui, né, galera? A gente vai ter acesso aqui E através desse corredor aqui Provavelmente a gente vai acessar A outra sala que é a principal A maior de todas elas aqui, né, galera? Pode ver, ó Ampliando ali, né? E eu vi aqui, eu acho que foi até o Marcelo Falando que era o Cozinha lá do Banquer Alfa Mas não parece não, tá? A Cozinha do Banquer Alfa Só de ver que ela já é toda fechada Né? O... Tem mais Tem mais mesas É um novo local Pode ser inspirado, galera? É... Lá no banco Pode ser até o quinto andar, né? Deixa eu lá mostrar para vocês Deixa só eu... É, depois eu ligo essas bancadas aqui, galera Deixa eu colocar a tela aqui de novo Beleza? Vamos lá no quarto andar Só que eu vou pegar uma... Deixa eu pegar uma arma aqui Eu vou na arma Beleza, galera? Estou deixando aqui Vamos ler alguns comentários aqui, ó É... Vou traduzir Aniversário, né? Feliz aniversário É a palavra, tá vendo? Ele já... Aqui, aniversário Já desbloquearam aqui, ó Vamos ver aqui, ó Sucesso Nossa, esse meu mouse aqui Tem uma tristeza, viu? Ele some o... 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 O Bregnets É... Chave de sucesso Deve ser a resposta, né? Você viu? Então não tem muitos comentários ali, não Tá, galera? Você pode estar deixando O seu comentário lá na... Na publicação Deixa eu colocar aqui Todos os comentários Não estou mostrando aí para vocês Mas eu vou ler, tá? Deixa eu subir aqui No quarto andar do bunker Eu vou mostrar lá Uma coisa lá no... Opa! Qual que é a cena do bunker de hoje? Deixa eu vir aqui Cadê? Cadê? Hoje é dia 23 970 970 975 970 É isso mesmo, tá? Vamos subir lá para o quarto andar lá Deixa eu ler aqui mais um comentário Ó... Marco Silva Com este aniversário O Last Day vai cumprir a promessa De voltar com o evento da feira E entrega o porta-trália, né? Ó... Beleza, galera? Vamos ver se é... Tem esse aí do porta-trália Também que eles não trouxeram, né? Eu vou na arma aqui mesmo, tá? Geralmente eu faço isso aqui No modo econômico, né? Porém eu só quero mostrar Uma coisa aqui no quarto andar Para vocês, beleza? Deixa eu ler mais um comentário Enquanto ele está carregando o mapa aqui Vamos traduzir aqui o comentário do Anas Eu acho que a senhora não traduziu, não? Seria um precedente se você enviasse Outra localização gigante Menos de um mês após a utilização do drone Obrigado pelo trabalho duro do jogo Aqui agradecendo aí, tá? Beleza, o drone também Tem mais seis comentários aqui Porém é falando sobre a... A palavra secreta ali, tá? Vamos passar todo esse setor aqui Eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu passar rapidamente mesmo Devia ter trazido o cachorro Para pelo menos ele pegar esses... Esses baús aqui secretos, né, galera? Deixa eu colocar... Tá, coloca esse aqui E o Altric Maroto aqui, hein, galera? Ó, ó, ó O Altric Maroto Né, deixa eu matar eles aqui logo Para a gente passar Pronto, beleza? Aproveitar os bilhetinhos aí no meio do caminho Depois a gente pega esses baús aí, tá, galera? Vou colocar a shotgun Novamente com disparo Poderoso, né, velho? Ó, ih, ficou um de fora, galera Ficou um de fora ali, hein, mano? Aí não pode, né, galera? Beleza? E se não deixou o seu likezão Considere deixar o likezão aí Para fortalecer, tá, mano? Vou colocar aqui agora Aí pronto Vamos lá no último piso Vou ter que passar por aquelas torretas ali Pior que eu vou ter que passar Praticamente o bunker todo Para mostrar o que eu quero aqui, tá, galera? Beleza? Não tem aquele gerador que tem lá? Já pensou, cara? Ele serve para alguma coisa? Porque não faz muito sentido Aquele gerador lá Não servir para nada no jogo Opa, sai daqui Pronto, fizemos a eliminação dele Vamos passar pelas torretinhas aqui agora, tá? E esse setor frio aqui, hein, mano? Beleza? Ó, vou colocar esse aqui agora Pensei que eu rendo pela torreta Eita, meu mouse não pode falhar aqui, tá? Pronto, enchei o kit Eita, nós! Ó lá, o meu mouse falhou, galera Não pode falhar essa hora não, doideira Aí, conseguimos passar Né? Falhar logo nessa hora aqui É complicado Beleza? Vem um pouquinho mais para frente aqui Não, não era para você fazer Aê, garoto Pode até me acertar Não tem problema não Sai, sai, sai Beleza? Agora vamos no freneticão ali, galera Deixa eu colocar logo essa... Pera aí, essa... Nossa, mano Meu pai Deixa eu colocar essa mini-use Vai, filha Nossa, mini-use não vai, galera Olha lá Vamos ver se ela vai aguentar o frenético Boa, tá? Menino sem falhar Agora vamos ligar esse painel aqui Nossa, ó Desculpa em cima do Bregnets ali Eu vou passar aquela parte ali para vocês Cadê? Cadê? Essa torreta aqui também não vou quebrar não Vou passar direto para ela Entendeu, galera? Agora é isso aqui A gente mete bala em todo mundo aqui, ó Vrau! Ô caramba Eu estou com a mini-use Oxi, mas rapaz Você é esperto pra caramba, né, Dark? Mano, e o meu mouse ainda está falhando para ajudar Vai ter que pegar e segurar o negócio aí Eita, olha lá A arma e colocar ela de volta, né? A torreta ali ficou pancada E eu também chegando no local, hein, mano? Querê, bonas? Difícil, tá? Difícil chegar Mas estamos chegando lá Vai para trás, né, galera? Começar Aí, beleza Eluminação realizada com sucesso Bloquezeira já está nas últimas Coloca aqui a mini-use Agora chegamos no local aqui Que eu queria mostrar para vocês Isso aqui não adianta Eita, nós Oxi, eu estou apertando a cura Não está indo não, galera Eita, pega, doideira Pronto Isso daqui, tá? Olha esse reator aqui, hein? Recarga do gerador Vai levar algum tempo para restaurar o fornecimento de eletricidade nos andares mais abaixo, tá, galera? Beleza Isso aqui ele está esquecido durante muito tempo, tá? Será que vai ter alguma coisa aqui relacionada a esse gerador? A gente tem que ligar isso aqui Porque não tem nada, né? A gente clica aqui Não aparece nada E eles esqueceram esse local aqui Porém, ele está aqui por algum motivo Se por acaso, em minha humilde opinião, tiver alguma coisa no bunker Seria muito interessante eles colocassem isso daqui Por exemplo, a gente tem que limpar o bunker Você viu agora, né? Quase ninguém faz o quarto andar do bunker Tem que limpar o bunker todo Para chegar aqui Ativar esse setor Para lá no painel lá A gente ter acesso a esses setores aqui Que a gente está tendo Essas imagens aqui novas, né, galera? Beleza? Porque pode ver, ó É que lá no começo é uma entrada de um bunker novo, né? Mas é isso daí A gente pode estar teorizando essas coisas aqui, tá, galera? Eu queria que você deixasse aí nos comentários, né? O que você acha sobre... O que você está achando sobre essas informações Que a Kefir aí está publicando Entra nos grupos aí para ficar informado Vai lá, deixa os seus comentários Isso é só um joguinho ali para a Kefir ali Interagir com a galera no Facebook, né? Ou, sei lá, ela está alfinetando alguma coisa aí Para trazer em breve, né, galera? Beleza? Não se esquece do seu like Que é muito importante no vídeo Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri